Olá pessoal do canal Brasil Notícias, muito boa tarde, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 5 de novembro de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, você que gosta da gente, curte o canal, ajuda a gente aí, tem aí uma conta bancária pra você ajudar a gente a dar aquela força. Pessoal, eu peço desculpas mais uma vez, a correria foi grande hoje, né, infelizmente não pude estar com vocês aqui na parte da manhã e em parte da tarde, mas eu prometo que ó, eu vou dispensar a academia hoje só pra passar aqui as informações pra vocês, tá bom? Então, desculpem aí, mas é tanta coisa pra resolver, a gente às vezes é uma corrida não. Mas vamos falar de Frotinha, vocês conhecem o Frotinha, o Frutinha? Bom, vai ficar a critério aí, então, Alexandre Frota literalmente tirou a máscara, acabou, o fingimento do Frota acabou, gente, acabou, acabou. Ele simplesmente agora assumiu as ações esquerdistas, ele agora literalmente disse o seguinte, gente, vocês me elegeram pra eu fu vocês, foi isso. Bom, não entendeu? Vai entender agora. Se inscreve aí, comenta, compartilha, aquele like maroto, sininho das notificações, olha só o que o cara declarou, gente. Gasto abusivo de dinheiro público, Frota afirma que gastará até o último centavo, tudo o que tem direito. É isso que vocês estão ouvindo mesmo. Frota se abusou, falou, eu traí o Bolsonaro, eu traí o povo, e agora pra fechar, eu ainda me aliei ao PT e a turma do PSDB, e agora pra fechar com o chaveiro de ouro, eu vou gastar tudo que eu tenho e acabar de ferrar com o resto do povo. Vamos à matéria, vamos à matéria. Se liga, nesta segunda-feira 04, o Agora Paraná expôs uma das notas de reembolso pela Câmara dos Deputados, do deputado Alexandre Frota. Nela consta gastos de mais de 5 mil reais com o hotel em Brasília, no dia 3 e 4 de outubro. Além disso, consta gastos com alimentação na churrascaria Fogo e Chão, na capital federal, onde, segundo a reportagem Frota, é cliente assíduo. E tudo proveniente do dinheiro de nós, pagadores de impostos. Não, gente, vocês veem quem é Frotinha, estamos descobrindo quem é o cara agora. Escuta só, em resposta ao jornalista Oswaldo Eustáquio, Frota declarou através do Twitter que irá gastar o que ele tiver direito até o último centavo. Um completo irresponsável que, vendo a população não elegerá novamente, aproveita o atual mandato para fazer farra com o dinheiro público. É o preço a se pagar por mais uma eleição de um idiota. Tá aqui, gente, a matéria. Falei pra vocês. Cara, eu dei todas as características pra vocês do Frota. O cara começou a comprar briga com o Bolsonaro lá atrás, eu falei pra vocês. Eu disse, gente, tem que tomar cuidado pro Frota. Eu falei do Frota e falava isso da... Ainda falei da Carla Zambelli uma vez, numa confusão que a Carla Zambelli se meteu lá. Mas a Carla Zambelli, ela tomou rumo, ela tomou jeito. Acho que ali... É porque ninguém é prefeito. Ô, perfeito, né? Ninguém é perfeito, todo mundo erra. Né? E aí a Carla Zambelli cometeu um vacilo, mas enfim... E se endireitou, que ninguém é perfeito, foi lá e corrigiu e acabou. Falei disso, falei dela e falei do... Da Joyce Hoffman e falei do Alexandre Pimenta. Ô, Alexandre Frota, o que que acontece? Eu disse o que pra vocês? Que eles tinham que tomar cuidado, porque senão eles iam acabar tornando-se aquilo que eles criticavam. Bom, tá aí. Dias atrás eu trouxe matérias, né? Falando de Paulo Pimenta, dos gastos do Paulo Pimenta de mais de 100 mil reais. Gastos do... Da, 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 daquele... O Zeca do Capita, o Zeca Dirceu, né? De 11 mil reais. Que... Ele sozinho, gente, em refeição. E outros, e outros, e outros. Até a Maria do Bugário, o Rudo Rosário, entrou aí com 100 lavai-cacetada também. Cento e poucos mil. Aí agora, Frota, entrou na mesma onda. Tipo, já traiu o Brasil mesmo, já lasquei mesmo, já tô com a cara lá, já... Já entrei com fake news dentro do negócio da fake news lá, já desandei mesmo, já perdi a credibilidade. Quer saber de uma coisa? Eu vou fazer com a política a mesma coisa que eu fiz nas minhas outras coisas da minha carreira. Vou botar é pra fundo. Então, né? Cês entenderam. Não precisa aí, porque é politicamente correto, aí já viu. Pau canta. A questão, gente, é que tá aí Alexandre Frota, infelizmente, mostrando a verdadeira face. Isso aqui, gente, é um descaso com dinheiro público. Vem falar de milícia digital, vem falar de fake news do governo. Mas as ações do cara, é ações de quem quer ferrar com o povo brasileiro. É ações de um traidor mesmo. Isso aqui explica porque ele não, 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 não conseguiu se aliar com Bolsonaro. Bolsonaro tá cobrando transparência até do próprio partido. É óbvio que um cara que tem a intenção de ferrar com o Brasil, de gastar todo o dinheiro que tem direito, como segundo ele, disse que vai torrar tudo que tem direito, as nossas custas, as minhas custas, as suas custas. Você que elegeu ele, elegeu ele pra entorrar o teu dinheiro, o teu dinheiro dos impostos. Dinheiro que poderia estar indo pra outros lugares, pra servir pra cidadão brasileiro. Não, gente, vai ser pra encher o bucho e vai saber lá mais o que esse cara vai aprontar com esse dinheiro. Porque depois daquela que a gente viu naquele dia ali, o vídeo que eu trouxe pra vocês, que Alexandre Frota, no programa do Rafinha Basco, disse que chegou a Inhecunhecar lá com uma mãe de santa desmaiada, meu irmão. Cara, eu já tinha nojo do cara. Eu já tinha nojo. Com essa daí, só... Só vomitando mesmo. Porque pelo amor de Deus, cara. Lá boa. Que deputado vocês... Oh, meu Deus, a minha terra. Como é que a minha terra faz o negócio desse? Meu São Paulo, meu pai. Eu amo tanto o meu São Paulo. Como é que o meu São Paulo faz? Olha, eu ainda perdono vocês pelas joias. Agora, pureza do Frota. Meu Deus, como é que vocês fazem o negócio desse? Oh, meu... Eu vou ter que votar pro São Paulo pra poder votar lá pra ajudar a eleger a gente decente. Meu Deus. Oh, meu pai, a terra. Meu São Paulo. Meu São Paulo. Minha cidadezinha linda. Que que a gente fez com você, meu Deus? Quem a gente elegeu, meu Deus? Ai, meu pai. Tô até chorando aqui. Gente, pelo amor de Deus, cara. É inacreditável a trairagem do Frota. Mas eu disse pra vocês há uns dias atrás. Eu falei o quê? Gente, tudo do Frota começa, ele se empolga, ele vai... Mas no meio do caminho ele desanda, ele não consegue. Tem um negócio nele, eu não sei o que que é. Não sei se na hora do inheco-inheco o bicho passou pra ele lá dar a unha desmaiada. Porque onde esse camarada se inventa, ele vai, 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 brocha, cai, desanda. Ó, o homem, eu lembro da malhação, gente. Que ele fazia um bad boy lá na malhação. Não sei se vocês lembram, era bad boy? Ele fazia lá um cara na malhação lá. Era um bad boy que era, enfim. Lá na malhação, lá quando a malhação começou, 1994 ainda. Aí ele fez a malhação naquele tempo, o cara pegou a moral, a sapapa. Aí criou aquela imagem bombadão lá de bad boy, é claro, garoto mau, porque naquela época era fama, né? Você pode ver que ele vai todo, ele só vive de onda. Aí pegou a onda do bad boy, papapá. Aí a onda passou, ele papapá. Acabou, desandou. Cadê Frotinha? Frota foi fazer até papel de baitola lá no negócio do SBT. Depois levou um... Chutaram ele lá do SBT. Aí daqui a pouco Frotinha tá onde? O filme de Inheco Inheco. Tchaca, tchaca na butchaca. Como diz o meu irmão. Tchaca, tchaca na butchaca. Aí tava lá o Frota. Daqui a pouco tava lá o Frota. Acabou o Frota. Não tem mais Frota. Sumiu o Frota. O filme do Frota não vem demais. Desandou. Acabou. Tentou emplacar de novo. Não deu legal. Aí entrou pra questão do YouTube. Porque no YouTube qualquer um vai. Até eu. E olha que eu não peguei a fama que ele. Nem quero. Eu prefiro... Enfim. Aí tá lá ele. Ele criou. Ai, Dilma Rousseff. Depois veio o Temer. Depois entrou na política do Bolsonaro. E pá, pá, pá. Dois meses depois de eleito. Cadê Frotinha? Revelado sua verdadeira face de novo. Caiu em desgraça. Sabe o que eu fico tentando entender, gente? Esse cara tem tudo pra mudar a própria história. Eu falo isso do Lula o tempo inteiro, cara. Eu falo... O Lula tinha tudo. Tudo, tudo, tudo pra ser o presidente do Brasil. A história dele. Vindo lá do pau de arara. Chegar como chegou. Alcançar a presidência. Cara, era pra ele ser o cara. Bom, continua... Ele se tornou o cara. O cara de pilantra. O cara de pilantra. Mas o cara tinha tudo pra ter uma história de o presidente do Brasil. Bom, opção veio. Levou no papo. E tá preso. Temos aí Frota, Joyce, indo no mesmo caminho. Se deixaram levar. E agora, né, o Frota debochando da cara do cidadão brasileiro, do eleitor dele. Dizendo, ó, vou gastar o dinheiro de vocês até o último centavo. Quando não tiver mais, eu gasto assim mesmo. Mais ou menos isso. Então tá aí, gente. Você que elegeu o Frota, não vou criticar você não. Até porque, enfim, né, apesar da gente não ter... Eu ainda comentar algumas vezes que não botava fé, mas enfim. A gente às vezes até quer dar uma chance pro cara. A verdade é essa, né? Você pega, por exemplo, o Joyce, né? Você pega, por exemplo, o Frota. Você vê o cara naquele embate, aquela coisa toda. O cara se metendo em buraco de... Bom, buraco... Aí não pega bem, não. Com o Frota, esse negócio de se meter em buraco... Fica bem, não. Vamos mudar o... É politicamente incorreto. Ele se metendo nesse negócio de museu lá, aqueles negócios todos. Comprando aquelas brigas, né, de direitista lá em nome da família. Em nome do gasto público. Pra dar, enfim, né, dando uma de que cuidava, né? Então, tava só cuidando pra dar tempo pra ele chegar lá, pra ninguém roubar, pra ele poder ele mesmo pegar. E tá aí, gente. Um cara que acabou traindo o presidente. Foi pro partido que ele mais criticava e chamava de ladrão. Se aliou às pessoas que antes xingavam ele, que ele xingava. Se aliou, né? Usou de mentira pra tentar provar mentira. No fim das contas, ficou como um mentiroso. Né? Entrou no toma lá da cá do PSDB. Vocês viram que ele faz parte da comissão, né? O Felipe Baus até escancarou lá, né? Ele ficou, provou lá, né? Que ele ficou com raiva do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não colocou ele como ministro. Ficou com raiva lá. Porque na época o Santo Cruz, que agora são amiguinhos. Agora é amiguinho. Porque o Santo Cruz saiu, agora é amiguinho. Na época, queria na coisa lá, se tu não me dá o negócio lá. Né? Eu tô com um dancinho na cabeça. Mas não é assim. É assim, é um negócio do cinema. É outro. Queria colocar os coleguinhas lá. Os coleguinhas não foram colocados. Ficou chateado. Ficou abusado. Quer dizer, a raiva do Frota é justamente porque o Bolsonaro não fez com ele o que o PSDB tá fazendo. O que o PSDB fez? O PSDB colocou ele na comissão. Então, começou a dar carguinha, tomar lá, dar cá no sentido, ó, vai falar mal do Bolsonaro agora e vai ganhar. Quer dizer, como é que... Gente, ó, tá aí. E agora, além do mais, assumiu realmente o status de PSDBsta. Que é o quê? Roubar o povo. E aí... Ah, mas eu tenho direito. Cara, você tem o direito a gastar, sei lá, um milhão de reais dos cofres públicos. Beleza, você tem esse direito? Tem. Mas, pô, seja consciente. Gente, você tá vendo a crise que o Brasil tá passando. Você tá vendo a necessidade que o povo tá vivendo. Você tá vendo a situação. O que você vai fazer? Você vai gastar esse um milhão? Não, cara. Você vai tentar ser um parlamentar melhor. Fazer a diferença, essa porcaria. Pega os caras do novo. Meu irmão, eu admiro o Marcelo Van Hatten. O cara é uma economia que nunca vi na minha vida. O cara valoriza o dinheiro do contribuinte que colocou ele lá. Ele tem direito a gastar 100 mil. O cara só gasta 20, pô. 19, lá vai cacetada. Aí é pra você pegar e querer comparar, é você querer dar um status pra o Frota que você dá ao Marcelo Van Hatten? Nunca! O Marcelo Van Hatten tá acima do Frota e muito. É uma pena que não tem um aqui pra eu votar igual a ele. Vou até mandar um baixo assinado pra ver se ele vem pra cá. Muda-se pra cá. Ou se eu posso votar lá, não sei. Enfim, a questão é essa, gente. Frotinha desmascarou a si mesmo. O teu dinheiro, o nosso dinheiro, é pra pagar os luxos e regalias desse parlamentar mentiroso, traidor, pilantra. Eu não vou entrar na lista, não, porque senão eu fico sem folha. Igual acaba a memória do meu celular ou a bateria. Canal Brasil Notícias. Fui, galera!